Oi gente, tudo bem? Vamos precisar de três pacotinhos de biscoito maizeno, tá? O sabor que vocês preferirem. Quebramos. Vamos precisar de chocolate, amargo, ou o que vocês tiverem, tá? Vou usar dois cubos e esses pedaços. Deixa eu cortar aqui, ó. Dessa forma, vamos levar pra derreter. Usar metade do creme de leite. Nosso chocolate já está derretido. Colocamos, deixamos apenas pra cobertura pouquíssima, tá? Vamos colocar. Misturamos bem, tá? Os biscoitos. Passamos um pouco de... Eu tô usando o óleo de coco, tá gente? Se vocês tiverem também, vocês usam. Se não tiverem, coloquem um óleo qualquer. Agora, simplesmente colocamos. Colocamos. Vamos levar na geladeira, aproximadamente, uma hora. 150 ml de leite. E duas colheres de amido de milho. Fogando fogo e sempre mexendo até formar um creme. Vamos acertar o chocolate. Olha isso, gente. Que delícia. Agora, com o nosso creme, vamos colocar por cima. Olha isso, gente. Com o bico de 245, vou... Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Com a ajuda do garfo, dá pra vocês fazer isso, ó. Ó. Que bacana. Ficou. Muito bom. Realmente. É mais detalhe, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.